Boa noite, pepouco dos cartões com mais um vídeo da conta WIT É pessoal, a conta que tem empréstimo Agora vai ter maquineta e em breve cartão de crédito né Eu acho né Pessoal também acha aí que vai vir cartão de crédito dessa conta Uma cotinha completa Que eu já coloquei até um dinheirinho lá ó Tá vendo lá, quem não abriu ainda Quem vai sentar o dedo da conta que já tem empréstimo aí ó WIT É pessoal, aí ó Tá sem dinheiro, a gente empresta Seja para quitar dívida Realizar seus projetos Nós ajudamos a alcançar o seu objetivo Eu já fiz vídeo desse empréstimo né Simulado de 500 até 3 mil reais né Em 12 vezes né Taxa de juros não tão boa Mas também pessoal Várias pessoas aí que já tem a conta Estão recebendo esse e-mail aqui ó Alô apóstolo Rubler Já recebeu aí o seu e-mail Falta o meu né Olá Rubler, estamos evoluindo Continuindo nossa evolução E linha de crédito E faço nova linha E para você que empreende e trabalha de forma autônoma Pois sabemos do corre para comprovar renda E conseguir um crédito para avalancar o estoque e realizar investimento ou aplicação Então queremos fazer uma pergunta Isso é só uma né Que não É só uma né Uma pergunta Você teria interesse de usar uma maquininha de cartão Wix? Clique aqui e responda agora Para que Para que Respondesse sim Em breve enviaremos uma novidade Então pessoal Vem aí novidade aí da conta Wix Veja só né Aqui é para responder aí Uma pesquisa Da maquininha né Olha que a maquininha bonitinha Rapaz Amarelinha da cor de Gema de ovo Olha mas rapaz Parece aquela maquininha Samapia branca né Mas aqui é amarelinha né Bora pedir vem É pessoal Em breve aí Vamos ver né Vamos ver se vem mesmo essa maquininha aí E explometo também em breve Cartão de crédito aí na conta né Vamos ver Então pessoal Quem não tiver a conta ainda Eu recomendo você Sentar o dedo na continha aí O Wix Pelo enquanto é débil Só tem empréstimo né E aí em breve aí Você vai responder Esse questionário aí É Da maquininha Várias pessoas recebeu já esse e-mail Ainda não recebi ainda não Ainda não Esse e-mail aí da conta O Wix É Vou deixar o convite aqui Quem quiser sentar o dedo Para você fazer a sua conta aí Do Wix Já tem empréstimo pessoal Aí ó Tá vendo aí Essa é a minha conta Já tem É Criar Líquido de pagamento Pagar com QR Code Depositar Pix Pagar conta Transferir Criar celular Loja Seguro Empréstimo Já tem até consórcio E crédito com garantia de imóvel Também É a continha completa aí Do Wix Tem também ó É Indicou Ganhou né Opa Vou indicar Ganha a senzão aqui ó É Também É Tem esse aqui também É Deixa eu ver É o que Você está fazendo Realiza o sonho Deixa eu ver Consórcio Mas rapaz Continha aqui Tem tudo Viu pessoal Sensacional Aí a conta do Wix A conta nova Mas que promete É Futuramente aí Uma coisa boa Valeu pessoal E tem cartão também Já tem o meu cartão Amarelinho Está aqui né Ele ali né Tem só os quatro números O virtual está bloqueado E tem o outro também O físico O amarelinho Eu já recebi Valeu pessoal Ótima noite Hoje não tem live não Mas amanhã tem aí O pipoco dos cartões Agora o cartão amarelo E ali está é preto Tem 20 reais No cartão Que eu botei ali Valeu pessoal Até o próximo vídeo Link na descrição E o convite aí Para você fazer a conta Caso queira aí Que vem cartão Vem máquina Vem tudo mais aí Para nós sentar o dedo Na conta Wix Valeu pessoal Até o próximo vídeo Pipoco dos cartões Para o Brasil Se inscreva Tem você ali Compartilhe E o Itaú Hein pessoal Aprovando aí Muitas pessoas Hoje aí Hoje Quinta-feira Maravilhosa Valeu